Fala rapaziada, mano, como vocês estão, velho? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, é mais um vídeo de vocês aqui no canal, mano. E dessa vez, mano, Bug Trap do nosso querido PJ, mano. Eu vi que eles tinham criado uma tretinha com o Lucas, mano, mas eu vi que era zoeira, né, velho? Eu espero que seja zoeira, mano, mas eu acho que é zoeira sim, velho. Mas enfim, mano, gente, se inscreve no canal, mano, bora pro 30k. A gente tá chegando aos 22k, mano, a gente tá crescendo muito rápido, então muito obrigado. Desce aqui, mano, se inscreve no canal, não perca que todos os dias tá saindo vídeo novo, pode pá. E é isso, mano, sem mais delongas, mano. Sem mais enrolação, o que é rápido, velho? Play. Começou com referência já, mas aí já ganhou já, né, mano? Público sorria, nossa próxima atração é... Beat é esse. Rapaziada, nada a ver com react. Faço luta, that's my time, mano. O cara abriu. Olha, dá pra ir na câmera certinha, né? Isso aqui, ó. Você é do sangue, hein? Cacete, mano. Você é louco, bora. Beat, mano. Foda. Que foda, mano. Ainda bem que é zoeira. Ele não ia falar isso, eu sou de sério, mano. Nossa, que foda, mano. Te amo, Luquinha, no fundo. Nossa, que beat é esse, mano? Com pompa. Antes eles do que eu. Mano, que beat maravilhoso. Mano, eu tô apaixonado nesse beat, velho. O que o plot não faz? Se é bom pé, fazer hard até beat detroit. Se juntar todos os flores, nos dar um mega forte. Mas eu para, para, para. Mano, não, isso aqui é outra música, cara. Tem vaga pra ir um conca. Tem que ser um hack de bosta. Todos querem só um pedaço. Mano, olha esse beat, velho. Tem que eu guardar, assistir. Para, para, não, para, a messa é mais punk. Que eu sou a merda do capim, não tá frota. Que derroca o meu príncipe funk. Faltou pompa. Tratou as frases pra mim. Podem vir me perguntar. Cara, é um dos melhores beats que eu já ouvi, velho. É brincadeira. Meu Deus, mano. Que que é isso, velho? Cara, eu acho que foi um dos melhores beats que eu já ouvi na minha vida, velho. Sempre zoeira mesmo. Sempre zoeira mesmo, velho. E, velho, que bom que a treta dos dois era zoeira, né, mano? Vou até colocar de novo aqui pra vocês, mano. Olha que foda essa parte aqui, velho. Até enche o de bala. Nossa, eu sou muito bom pra acertar timing, mano. Certinho, velho. Que foda, mano. Que foda, velho. Gente, não sai daqui sem se inscrever, mano. Muita gente que me assiste todos os dias, velho. Cara, se vocês tem noção que tem gente que me assiste todos os dias, mano. Mais de 80% de vocês que me assiste todos os dias não são inscritos, mano. Vocês me assistem hoje quer dizer que vocês gostam de mim, né, mano? Ou me odeiam, não sei. Mas tá dando view se vocês me odeiam. Então pode continuar. Enfim, mano. Vocês são foda, mano. Se inscreve no canal. Vem com a nossa família, mano. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.